Estou vindo aqui para tirar uma dúvida de vocês, o pessoal está perguntando muito. Então o que acontece? Eu vou explicar aqui em relação a poda e a muda da uva. Assim, uva, você não planta de semente, você planta de estaquia. Se você estiver pensando em plantar uma Niagaro, uma Isabel na sua casa, você pode vir aqui agora na época da poda, que é de junho a agosto, e aí você só vai pegar um segmento, olha, esse galho, por exemplo, estava aqui. Você cortou. Vamos colocar aqui uma, duas gemas. Você vai dar uma limpada no olho, olha isso aqui, que a gente chama de gema. Você vai dar uma descascada e isso aqui já vai virar uma muda. Então as duas primeiras gemas são raiz e aqui as outras vão ser onde vai sair o broto. De semente eu nunca aconselho, mas tudo bem, você quer plantar aí uma Itália, uma outra variedade mais específica, não, aí tem que ser enxerto. Aí você tem que ter um cavalo. Cavalo, o pessoal não entende, porta enxerto é um tipo de uva, mas que não dá caixa de uva. Ele dá uma boa raiz e é bem mais resistente a doenças. Já uma Itália, por exemplo, se você plantar direto no chão, ela vai ser sensível a doenças e não vai ficar uma boa parreira. Então nesse caso você já precisaria do pote enxerto. Vamos lá, uma outra dúvida que o pessoal tem também. Você tem uma uva aqui, uma parreira. Você não gosta dessa uva, mas você quer mudar o gosto dela, dá para mudar. Eu vou ali, tiro na parreira do meu amigo um galho da uva que ele tem lá que eu gosto. De preferência um galho grosso, um galho que deu um bom cacho no ano passado. Aí você vai cortar só a sua gema aqui. Aí o processo da enxertia, eu vou deixar na descrição, tem vários vídeos ensinando. E aí eu chegaria aqui nessa mesma parreira que eu não gosto e vou cortar aqui e fazer um enxerto aqui, olha. Pega uma distância aqui, olha, e eu posso fazer um enxerto aqui. O que vai acontecer? A partir daqui, fiz o enxerto, vai brotar a uva do meu amigo, a uva que eu gosto. E aí com o tempo essa uva que eu não gosto vai ficar perdida. Posso ir no outro galho e colocar uma outra variedade de uva. Eu posso pegar nesse mesmo pé aqui, olha. E cada galho desse eu posso enxertar uma uva diferente. Aqui eu tenho várias experiências aqui que a gente fez. lá em cima com o Sérgio. Então assim, no mesmo pé de uva, na mesma parreira, independente se é cavalo ou não, eu posso ter vários tipos de uva. E isso é só uma dica que o pessoal está perguntando muito. Não deixa de fazer enxertia para brincar aí, vai conhecendo. E com o tempo vocês vão ter uma uva variada aí de qualidade na sua casa, beleza? E aqui, o pessoal que tem dúvida, esse aqui é o cavalo, o forte enxerto. Então ele está subindo na minha área, né, que nem eu mostrei para vocês já. Nessa parte eu já podei tudo, olha, e aí o que acontece? Já fiz os enxertos, olha, Moscatel de Levan, aqui outra Moscatel, aqui eu coloquei uma Isis, e lá em cima eu coloquei uma Niagara. Todas aqui no cavalo 572. O que eu aconselho? Se você pode plantar um forte enxerto e conseguir, é o melhor, que você pode transformar ele no que você quiser. Dá para fazer isso com outras uvas? Dá. Vou fazer lá embaixo. Mas eu não é tão... acho que não tem a mesma qualidade. Aí o pessoal me pergunta, por que eu não indico comprar uma Vênus, uma Isis de cara? Uma Moscatel? Porque são uvas mais difíceis de se cultivar. Então começa a Niagara e depois a gente vai fazer essas brincadeiras aqui dos enxertos. Agora eu vou colocar aqui mais uma Moscatel de Levan. E só vou deixar um espaço para a Vênus aqui mesmo na minha sacada. Aqui vai ser só uvas finas. Você tem que fazer o teste, você tem que misturar. Então, aqui sobe o galho. O que sair aqui no enxerto vai ser essa uva que eu escolhi. Esse lado eu vou pegar mais... Tanto na parte de cima, como na parte de baixo. Eu vou fazer um enxertinho em tudo. Gema, né? Que eu consegui do Sérgio lá. Aqui a gema da Isis, que eu consegui com o Vaê. E vamos lá. Aqui vai ser onde eu vou fazer o meu enxerto. Aqui, antes da gema. Aí toda essa restante aqui vai virar muda. A partir do momento que eu cortei aqui, todo o resto desse galho vira muda para fazer doação para outras pessoas. E agora aqui, como eu estou sozinho, eu vou fazer enxertinho aqui. Depois eu só mostro ela pronta para vocês, tá bom? Enxertinho tem vários vídeos na playlist que vocês vão aprender a fazer moleza. Sempre tomar cuidado, que nem aqui eu fiz uma brincadeira. Olha, você está vendo aqui o olho. Qual o lado que você vai fazer enxertia? Eu fiz aqui, estou cortando dos dois lados. Sempre você tem que olhar aqui o olho. Se ele está para cima, significa que o olho vai crescer para cima. Então o enxerto se faz aqui na parte de baixo. Justamente para ele crescer, entendeu? Toma cuidado para você não fazer o enxerto de cabeça para baixo. Aí beleza, feito aqui. Agora é só terminar de limpar aqui, né? Cortar aqui. Ó, terminado aqui o enxerto, né? Você pode tanto deixar aberto, como eu posso pôr um saquinho aqui. Vou fazer um teste. E aí de vez em quando eu vou olhando. Agora, tudo isso aqui, olha. Ó, esse galho inteirinho, até aqui, vai virar muda. Então todo ele, olha. Eu vou tirar agora, eu vou cortar, e vai virar muda. Todo esse galho, vai virar muda. Olha o tamanho dele. E aqui, ó. Ó como é que ficou. Todo aquele espaço que tinha, ficou livre. Mas qual que é a ideia? Esse aqui agora. Eu tirei o enxerto, o cavalo, e agora vai vir a uva fina, tomando conta de tudo isso aqui. E aí sim, a uva de qualidade mesmo. E agora, os outros, eu vou enxertar também, todos. O que pegar é lucro. Se um desses todos pegar, já tá o suficiente. Mas eu vou colocar os outros, só por garantia mesmo. Ó, aqui, nessa galha de cima, o que acontece? Sempre eu vou te aconselhar a fazer enxertia, quando seria depois do tronco, ó. Então o tronco tá aqui, seria aqui. Por que que você não pode fazer aqui nas bordas? Porque senão, o broto vai sair daqui, o broto vai sair dali, e você vai ter que tá sempre arrancando. Ó, mais um pedaço inteiro, que eu tirei. Então, vamos lá, eu posso fazer o enxerto aqui? Posso. Posso fazer aqui? Posso. Mas o indicado é fazer nesse, pra que esses brotos não saiam e atrapalhem aqui, no caso, o seu enxerto. Então sempre eu vou indicar cortar aqui, e fazer aqui nesse primeiro. Não indico, você cortar muito aqui embaixo, pra fazer enxerto. porque se não der certo aqui, você não tem mais como fazer. Então eu faço no alto. Se não deu certo aqui, eu corto aqui e faço mais baixo. Coisa, olha sempre, pra que lado tá virado o olho. por exemplo, eu quero a uva pra cá. Então eu vou virar o olho pra cá, ó. Entendeu? Vou fazer o enxerto nesse sentido. Sempre lembrando da mística, casca com casca. Que nem aqui, eu tô zerando, esse lado aqui, Então esse lado aqui, eu vou fazer casca com casca. Então o lado de cá, aqui vai ficar um pouco menor, mas não tem problema. Desde que um lado esteja batendo casca com casca. E no final de tudo aqui, ó, a plaquinha, com o nome, e a data, que foi feito o enxerto. Tá aqui. Agora é só cobrir com um saquinho. Esse aqui, é só pra efeito de teste mesmo. Vou dar uma olhada depois. E olha agora, olha o tanto de muda, que eu vou tirar agora, olha. Eu nem tenho conta aqui de quantos metros que é, mas... Acho que deve ser uns 8 metros de muda aqui. Tudo eu vou fazer enxerto pro pessoal agora. Cavalo 572. Então, agora aquela frente todinha, que o pessoal tava aqui adorando, elogiando, só ficou esse. E por pouco tempo, até eu trazer a gema da uva Vênus, que eu vou enxertar aqui. Mas é isso. Tinha muita folhagem, agora vai ter muito cacho de uva. Pode ter certeza. Isso é enxertia. Então não tenha medo de cortar. É enxertia. Tá aqui as mudas que eu vou fazer depois. Já tem um monte de muda aqui já, ó. Tudo marcadinho. As caixinhas pra fazer mudinha. Eu tô separando, olha. Separado aqui por nome certinho. Todos que vão pra doação. Aqui a Niagara. Eu sempre vou indicar o seguinte. Eu tenho aqui uma Niagara. Essa aqui, que é a garantida. É o que eu sei que vai dar muito cacho aqui à vontade. E nas outras, que não foram muito bem, eu vou fazendo experiência. que nem aqui o Sérgio, olha. A gente fez os enxertos. Esse aqui eu já tinha pegado o ano passado já. Uma moscatel. Aqui teve um enxerto de búfalo, que pegou o ano passado. Também eu vou deixando. Aqui, que é uma uva. Alguns enxertos deram certo, mas daqui a pouco eu vou fazer outros aqui. Também. Então assim, eu tenho uma uva aqui, uma ou duas uvas, que são as minhas garras, que é garantido. Essas aqui, me dá a uva à vontade. E as outras, eu vou fazendo experiência. E é isso que você vai fazer aí. Ó, depois, as mudinhas em breve. Essa semana, já vou mandar para todo mundo já, tá bom? E é isso aí. É só algumas dicas aqui. Depois eu vou estar fazendo mais enxertos, dando mais dicas para vocês. Curte aí, sem medo, tá bom? Tchau, tchau. Pega o... Pega os galhinhos que você cortar, e vai fazendo enxerto, brincando, só para ver se você está bom. Vai treinando aí na sua casa, tá bom? Olha lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.